Vamos pegar o exemplo de um restaurante Aquilo. Vamos ver... O restaurante Aquilo foi uma ordem espontânea, não foi alguém que chegou e disse olha, criem restaurantes Aquilo aí. Por que surge o restaurante Aquilo? A gente tem, nas áreas centrais, nas últimas décadas nós tivemos o aumento da complexidade da demanda nas áreas centrais das cidades. Tivemos, qual foi o problema? Ter mais gente para comer em pouco tempo nos restaurantes. A gente pode dizer que o restaurante Aquilo é um tipo de McDonald's que também vem com a ideia do fast food. Quando a gente pensa no fast food, a gente está falando em fast. Então, o termo fast cria a ideia da pressa, da rapidez, da necessidade das pessoas com menos tempo, porque tem mais gente, ter um serviço em que você precisa rodar rápido. É o que aparece naquele filme Fome de Poder, quando o McDonald's surge, o início do McDonald's é exatamente isso, as pessoas criam uma velocidade. Eles vão treinar lá os operadores, num campo de basquete, para as pessoas irem andando de um lado para o outro para ter velocidade, para você poder atender mais gente. Então, isso também vai aparecer na linha de produção industrial, em que você vai aumentando a produção, você vai colocando, tem até aquele filme crítico do Chaplin, que ele é um operário, ele acaba se enrolando, entrando na esteira, não sei do quê, mas é a coisa do aumento da necessidade de aumentar a produção. Os críticos, obviamente que as pessoas que fazem arte vão criticar isso, mas existe uma coisa real, que é o aumento populacional. Nos últimos 220 anos, nós passamos de 1 para 8 bilhões. Isso é característica de uma tecnoespécie. Esse é o epicentro da narrativa bimodal. A percepção que aumentar a população aumenta a complexidade, e aí na complexidade a gente então tem problemas produtivos. Aumenta a demanda e a gente precisa resolver o problema da oferta. Mas vamos focar no restaurante Aquilo, porque eu acho que o restaurante Aquilo é muito propício para a gente entender para onde está indo o valor no futuro. Então vamos lá. Surgem os primeiros restaurantes Aquilo com um novo modelo de atendimento mais participativo. O que acontece ali no restaurante Aquilo? Há a retirada de intermediadores mais centralizados. Quem são esses caras, né? Pô, os garçons que iam levar o meni, iam trazer o pedido para a cozinha, iam levar a comida, etc. Isso continua acontecendo. Mas a pessoa que está com pressa não vai comer no restaurante à la carte, ele vai para o Quilo. E aí então nós temos o cozinheiro que também tinha que receber o pedido e fazer a comida, o prato para cada um. Então o que acontece aí? E a gente vai projetar isso para a civilização, para o futuro, para o que está acontecendo na internet. Os clientes aceitam se servir. Presta atenção nisso, galera. Os clientes aceitam se servir para ganhar tempo. Além de ganhar tempo, o ato de se servir permite que cada cliente possa escolher a seu critério o prato que vai comer. Podemos dizer que no restaurante à Quilo, nenhum prato, nenhum prato é igual ao outro, pois todos têm escolhas diferentes. Então, qual é a lição que a gente aprende nessa ordem espontânea do restaurante à Quilo? Surgiu uma nova filosofia de atendimento que acabou se tornando exponencial com a internet. Que é uma tendência que a gente vai olhar na macrohistória, que a única forma sustentável que o Sapiens tem de resolver o problema da complexidade é aumentando a responsabilidade. Até rima. Quanto mais complexidade nós temos no mundo, mais a gente tem que descentralizar a responsabilidade. Qual é a resposta que a sociedade oferece para o aumento da complexidade demográfica? Se sirvam. Se a gente analisar todo o movimento que está acontecendo hoje nesse mundo pós-digital, a gente vai ver que é a reintermediação de operações e decisões. Você tira o caixa do banco? Se serve. Você tira o bilheteiro do cinema? Escolhe o seu lugar? Se serve. Você escolhe, você passa a comprar direto no supermercado? Se serve. Se serve. Se serve. Se serve. E aí nós temos uma diferença interessante. Na primeira etapa do se servir, com a digitalização, você tem a criação cada vez mais de plataformas e aplicativos que mais ou menos se assemelham a um restaurante àquilo. Você se serve, mais a produção é toda centralizada. Quem faz a comida é o restaurante. Na uberização e na blockchinização, a gente começa a participar da produção. O restaurante àquilo é mais ou menos parecido com o Netflix. O Netflix coloca todos os filmes. Você se serve. Você escolhe o filme, ele te indica e você se serve. Mas no YouTube, por exemplo, em vez de você só se servir, você também produz. Então você se produz e se serve. Se serve e produz. Tudo na direção da personalização. O objetivo, aonde a gente vai ter zonas de atração, que é o papel do futurista, apontar as zonas de atração do futuro. As zonas de atração do futuro terá como missão permitir que o usuário se sirva cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É isso. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar seis meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Me pôr. Quero ser bimodal. Bimodal. Bimodal.